Música Existe um movimento mundial em trazer a natureza para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos ambientes de trabalho. As pessoas querem ficar cada vez mais próximas à natureza. Eu acho que isso é quase que um resgate, não é, Giovanni? Eu acho que em plena era da tecnologia, todo mundo em busca da informação, da velocidade. Então, o que a gente acaba, até vendo ambientes mais frios, minimalistas, nada contra, em absoluto. Mas acho que tem um resgate muito bacana, que a gente chama a era da espiritualidade também, né, Karen? Que é marcado por a gente estar mais próximo da natureza, por elementos mais ligados realmente à terra, elementos que possam nos trazer uma energia bacana. É a maneira de fazer um contraponto, não é? Com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, não é? Não é à toa que quando a gente quer descansar, por exemplo, a gente gosta de ir num parque verde. É verdade. A gente gosta de subir a serra, ou a gente vai para o mar, mas tudo é ligado a questões da natureza, né? Eis que, adivino, acompanhando... Eu tô quase pendurando uma rede aqui. Então, olha só, Karen, nós recebemos essas árvores... São lindas. ...que eu acho elas espetaculares, o tronco dela é natural. Natural, né? Não, e ela tem um aspecto muito natural, apesar de ser permanente. E as folhinhas, então, que são permanentes. Carmen, muitas vezes os clientes nos perguntam, ah, como é que vocês vão ter essas árvores tão bonitas, né? Porque, como tu falou, ela tem um aspecto, como as flores permanentes, muitas tem hoje, que é só tu tocando para ver que não são naturais. Mas o que me chama a atenção realmente é o galho ser natural. Esse galho, ele foi trabalhado. Claro. Ele foi, então, passou por um processo para que ele fique bonito por muitos anos, viu, pessoal? Então, isso que eu acho legal. Ela vai botar lá e vai durar um ano e já não vai mais fazer o efeito beleza. Essa é uma Ficus, que é uma árvore tradicional nossa. Pessoal, dá para botar na sala, sala de jantar, no hall de entrada, numa varanda, né? No jardim de inverno. Eu acho que dá um aconchego que fica lindíssimo, assim, né? Eu acho que até para quem mora em casa, tu colocar num banheiro grande... Nossa, tá lindo, né? Dá um bom relaxamento. Sim, sim. De uma cliente que nós fizemos há pouco, ela botou na sacada do quarto dela, botou uma poltrona, assim, embaixo. E é o canto de leitura dela, tu imagina. Que legal. Não, e uma dica bacana, gente, para quem adquire essas árvores, é tu botar num vaso, num capixepô bem bonito, e cobrir ela com aquelas cascas de tronco. Sim. Que tu vai trocando depois, quando eles vão estragando, mais ou menos por ano, de dois em dois anos, mas que dá aquele aspecto bem natural. Fica super bacana. Essa que agora está aparecendo, Carmen, tem quatro metros de altura. É linda essa árvore. Então, assim, quem tem um pé direito duplo, daqui a pouco fica lindo, porque acaba aparecendo no segundo andar. e muitas pessoas botam até no vão da escada, né? Que fica lindíssimo. Onde temos... Ai, olha essa aqui, que maravilhosa, não é? Bom, essa aqui é uma mangueira. Ela está linda. Está linda, né? Eu adorei o cachepô com os asses. É uma árvore, gente... É uma árvore completo. É muito típica do norte do país, então ela é uma árvore que não quase dá no sul, devido ao nosso clima, né? E ela está assim, cara, parece que as árvores são grandes, pessoal, mas elas não são tão... Isso aqui dá num canto de uma sala, por exemplo. E da vida, não é, Giovanni? Sim, cara, tem uma outra cliente nossa que botou micro lâmpadas de LED. Então, quando ela recebe visita, ela liga a árvore dela. Aquela coisa meio americana, que é a árvore iluminada, né? Então, acho que fica muito legal. Bom, enquanto nós vamos encontrar o Wagner para nos mostrar uma outra árvore, que é super linda, não é, Giovanni? É uma árvore muito especial. Vocês vão aproveitando e vão dando uma voltinha na loja. E daí? E essa linda Wagner? Então, essa que nós temos aqui é a flor de cerejeira, né? É muito típica na Ásia. Na Ásia. Lá existem mais de 300 tipos de cerejeiras, né? Ela simboliza a beleza feminina e também a renovação. Não, Bárbaro, essa aqui a gente dedica para ti, Pedro Toigo, que a coleção do Pedro foi toda inspirada na flor de cerejeira. Ah, é verdade. E é lindo, né? A flor de cerejeira, porque elas florescem num período muito marcante e as pessoas ficam andando de barco, assim, em volta das flores de cerejeira que marca a renovação. Então, quando eu digo que essa loja aqui tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Vamos mostrar uma agora que fala um pouquinho de fortuna, de prosperidade. Vamos lá? Bom, Wagner, a gente já passou pelo norte do Brasil, já fomos até a Ásia. E agora nada mais justo do que mostrar uma característica nossa daqui, não é? Que é o IP amarelo. Gente, olhem como ele é maravilhoso. E daí, Giovanni? Então, eu sou apaixonada por essa árvore e acho que ela é uma árvore que marca o amarelo. O amarelo é ouro, o amarelo é prosperidade, é fortuna, né? E além de tudo, eu acho que o amarelo dá uma vibração tão boa no ambiente, né? Então, eu acho que essa árvore, ela fala por si, os galhos dela, eles tiveram um cuidado muito grande para realmente conseguir galhos que marcarçam os troncos do IP. E assim, pessoal, como a Carmen falou, ela vem num cachepô super simples para que a gente possa personalizar com a nossa decoração. Eu acho que nada melhor que encerrar com o IP amarelo, aí desejando muita fortuna, prosperidade. Ele está garantindo que quem compra esse IP amarelo... Depois a gente pode cobrar de ti, né? Boas atrações, boas energias para dentro de casa, acho que é isso que a gente precisa, é fazer o nosso lar, o nosso canto sagrado, né? É isso aí, venha buscar aqui na Divino Design essas peças tão especiais que deixam a casa com tanto significado. A Divino Design fica aqui na Dom Pedro, hoje nós estamos na Dom Pedro, em frente ao Pastor Dom Luz, no estacionamento, mas também tem outra Divino, na Anitta Garibaldi, número 699.